Esse conteúdo é pra você que é jovem e já tá quase maduro. Simbora, pro outro lugar, bebê. Ai, que viadagem. Ih, muita viadagem isso aí. Eu lembro que é um lugar aqui que tem um tesouro pra pegar. Tem um que eu vou insistir em pegar, velho. Drake's. Fortuna do Drako. Katsaren. Ô, meu filho, vai, põe a mão pro lado. Representantes da Prefeitura. Ô, velho, que bug. Eu amo quando bugam os jogos, né? Pra começar, é ver nego falando que eu sou o rei de achar bug. É, como se tivesse muito caminho. Ei, quer apostar que isso nos leva direto pra sala da caldeira? E de lá, nós entramos. Um pé de distância, né? Quê? Um pé de distância. Não entendi. Dá um pezinho. Não entendi por que que... Não entendi por que que... Não entendi por que que... A partida vai estar também entre os dois primeiros de cada grupo. Tá, vamos nós. Então, deixa eu ver pra onde agora... Se eu não me engano, é aqui que tem... Aê, ó. Falei? Ah, em Shirt 2 eu joguei muito mais que um, tá, gente? Um eu zero, acho que uma vez em Shirt 2, eu zero umas quatro. E eu não posso pular por aqui e não me pergunte por que. Nossa, você tá de brincadeira, Jô. Ué? Tô pra onde mesmo? Ah, é aqui. Nossa, o NPC ficou lá brisando na vida lá. Pra que essa seninha de... De Handfield aí. Meu Deus. Beleza. Esse é o caminho até o pátio. E eu lembro que a esposa dele até acha interessante esse... Essa simpatia, né, ele... Que ele desperta nas costas. Ah, ai. Bem, não vamos por aqui. Se você quiser manter sua pele. Beleza, deve ter uma válvula de desligamento em algum lugar. Veja se consegue achar. Vamos lá, ver se não vem lá, aqui. Vai, Drake. Vou variar. Meu que é isso. Não, nem vou falar merda. Vambora. Esse aqui, pelo menos, eu lembro bastante do jogo. É que é o 1. Eu não lembrava nada. Certo. Logo após virarmos, deve ter uma porta. Esse é o nosso acesso. Após entrarmos, eu só segui o plano. Entendido? Diz que não sentia falta disso. Tô aqui, não tô? Drake tá lá. Tá lá. Ah, caramba. O que é que é que é? Ah, não é agora. É agora? Não é agora, eu acho. Mais tesoura. Tô trancado. Ah, tô trancado. Que bom que eu vim preparado. Eu destranco até a nariz trancada. Peraí. E o monar? Isso aqui é nóis. Ah, ótimo. Isso é massa achar nessa caixa de passagem. Vamos lá, vamos desarmar o alarmo. Aqui, ó. Aqui em cima. Aí. Beleza, conseguimos. É legal que esse dia tem vários estúdios no interior que tem, né? Que ele dá uma equilibrada no campeonato. E o mais bacana é que além desse... É legal que tem alguma formidária com água assim. Porque aqui de cadeiro. Ali é caçulinha. Chegando agora. E esses mais estacionais do tempo que o futebol anterior. Alguns com mais trabalho. São dentro, peruviário, que a gente tem esse carro. Não, é que eles... É, tá só. É com questão de grana. Com o tamanho do cará. Mas é bom. Porque esse no começo ele não se tem um susto. É muito assassino doido. Tá, tá curtindo o que é um, né? É que eu vou, então, todos os detalhes da vontade. É que eu não sei o que é um susto. Ótimo, ele não é? Logo depois vai escrever. É mais. Beleza, brigadão. Valeu. E logo depois do intervalo, olha só. A primeira fase do hoje, a última fase de teste da vacina... Nós está torrendo. Sim. Sim, nós só podemos chegar até lá para o telhado. E não dá para chegar ao telhado. Está aqui. Temos que atravessar o próximo pátio. Olha aquele portal ali. Tá, vamos nessa. Hum, eu não lembro para onde que é para ir agora. Olha para cá. Hum, hum. Eu quero ter minha casa repulando. Olha o cangurudo que fica subindo devagarzinho. Nosso cara passou por dentro da parede. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Gente... E aí... Mas pra essa hora ficar com o pleno, vamos precisar de você, faça parte desse mutilão, chame vizinhos, autônicos e materiais, mas nós somos uma luta contra a lei, com a vida de artista que você tem. O que é que você tem? Já vamos sair daqui, né? Ui, que delícia. Ui, ui, ui. Entendi. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. E diz pra gente como é que vai ser essa terceira e última fase, Felipe. Boa tarde. Beleza, tá desligado. Boa tarde. Hoje 10 pessoas já vão ser vacinadas, e mais de 1%. Nossa. Su... Surteende-se. Conseguiu! Devagar, devagar, devagar E também que ele não tem que ficar perturando isso aí. Beleza. 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 Então... É, mano, ele não tá tãozinho. É, transferou mesmo. Olha só o jeito de chegar naquela janela. Olha o janela. Tá cheio de janela pra todo lado. Nossa, primeira vez que o paciente chamou atenção nenhuma vez. Tá cheio de janela. E, infelizmente, ainda tem muita coisa que você tem que denunciar. Você vai ver a parte da imagem que tomou o copo e fez logo pela manhã. Tanto de glória. Água acumulada em cima de um prédio tá bem melhor. É um prédio comercial acionado. Sua ou lá tá mais... Não mora. E agora? Tá na hora de mudar a sorte. A doce. Ah, genial. Armas? Tá pensando o quê? Relaxa, Gandhi. São tranquilizantes. Totalmente inofensivos. Sua consciência ficará sã e salva. Ver que não mata quem é bonzinho. Certo. Só uma dica. Elas têm uma mira horrível, então a gente tem que atirar de perto. Acha que consegue? Não sei como tirar uma arma, cheirinho deles. Não sei como tirar uma arma, cheirinho deles. Beleza. Vamos acabar com eles. Aya, ai, 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 ai. Depois de uns quinhentos tentativas. Vamos lá. Bom, hoje, segunda-feira, dia da sala de emprego, a gente vai falar sobre concursos. São mais de 150 com inscrições abertas em todo o país. E tem pra todo nível de escolaridade. E a gente vai, então, depois contar em quais áreas tem esses concursos. Muito bom, Sandra. Tem gente que estuda a hora de sol pra sol pra conseguir passar nesses concursos. Tu não chega aí na cabeça dele. Comanda, seis em todas a linha, o Brasil. São mais federais,едos, mais de escolaridade. São mais disputados. Maravilha. Obrigada, obrigada. Ainda ganha conquistando os colágeis. Ele morreu. Ainda vou te levar... Tá, tem coisa com rodas, isso é bastante pesado. Tá, tem coisa com rodas, isso é bastante pesado. Poxa, que bom dele ta... Ótimo, isso vai ser feito. Só precisamos de um cavalo. Pô, mano, como é que é ai? Só precisamos de um cavalo. Nunca, como é que é ai? e aí o o o A gente está no lado de fora da escola. Mas quem está passando aqui, por exemplo, uma pessoa mal intencionada. Olha só o gulho, gente. Tem um huracão. E aí essa pessoa consegue... E aí, a gente está no lado de dentro dessa quadra. Ou uma criança que está na quadra, sai para fora também, não é uma boa. Tem muita criança pequenininha aqui. E olha o estado dessa quadra. A gente vê ali, olha, as tabelas. Não tem cesta para jogar basquete. Vamos. Se não me engano, ali tem um tesouro ali em cima. Algumas vezes assim. Não vou perder meu tempo agora. Finalmente que eu não tenho paciência por estar jogando várias vezes esse game. Uma pessoa muito impaciente por essas coisas. O motivo de eu não ter platina em alguns jogos, a gente não tem que fazer isso. Que coisa esquisita. A gente divide com os colegas, porque o colega, aí senão vai ficar quatro horas, mais ou menos, passando foda. Beleza, ali está atuando. Então o que a gente vai mostrar agora, nessa reportagem, nós chegamos cedo de rato. Conversamos com algumas mães que estão desesperadas. É a Thaliane que manda o Gustavo para a escola todo dia. Nas últimas semanas. Não esquece de mandar também a lancheira, com pão, água e suco. Ai, ai. Não começa, larga, pesate. Eu não lembro se é nesse ou se é no 3, que tem o amigo dele que é claustrofóbico. Se é no 3, né? É no 3, porque é ele, a Chloe. Aqui, ô, a Helena. Chega de 200. E arrumou. Vem embora, galera Só tá faltando a Lego Uncharted, gente De novo Tem um cara em cima de você, em cima de você Tem um cara em baixo de você, em baixo de você É buraco, é mato Hoje, quando o nosso equipe foi até a escola, funcionários apareceram para cortar o mato alto Bom, nós fomos até a Secretaria da Escola e vamos ter que conversar com a diretora Eu lembro que aqui tem um tesouro É aqui Esse aqui em cima tem um Não vou lembrar agora, acho que é o tesouro, mas é por aqui Aqui dentro, né? Aqui dentro tem que entrar Ué? 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 Oxi Ué? 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 Tem um cara em baixo de você Agora coisas mais práticas Isso porque ele não é uma tarinha Não dá para se aproximar com o povo Não é nada assim O que ela está fazendo? Vamos Vamos Ué? É falta de recorrer na cara e sustentável. E daqui a pouquinho, o olho de cabeça dos vizinhos ao barco... Primeiro as damas. Que lindo. Chegar para os braços e descobrir que só podem mexer para os imóveis se a Prefeitura atualizar. Lá vamos lá, sim. Ah, aí tá ela. Sim, o alarme acústico também. Até a gente destrancar a caixa, essa coisa aí vai disparar se a gente só chegar e encostar no vidro. Sem problema, amigo. Voilá. Maravilha. Tem certeza que é verdadeira? Acho que só tem um jeito de descobrir. Foi mal, Marco. Ah, droga. Bom, esse foi o eufemismo do ano. É só isso? Isso não vale nada! A luz do grande Kahn? Espera um pouco. O que está fazendo? É resina, vai queimar. Ih, só me passe o isqueiro. Acha que é uma boa ideia aqui dentro? Vamos lá. Uau. Deixa eu ver. Nossos navios foram levados pela grande maré até as terras Zermas e Java. Parece que eles pegaram de tsunami. Sim, em algum lugar da costa oeste de Borneo. Ah, isso vai nos ajudar muito. Olha aqui. Essa montanha deve ser o ponto de referência mais próximo do desembarque. Achando a montanha, a gente acha os navios. Sim, bom trabalho, cara. Peraí, peraí, tem mais. É, ok. Como se o oceano quisesse roubar o terrível tesouro que trazíamos de Shambala. A maldição da Tintamani. Significa algo pra você? Shambala? Ah, meu Deus, Flynn! O quê? Marco Polo encontrou Shambala! Shangri-La! Tá brincando. Se eles estavam com a Pedra Tintamani, ela ainda pode estar lá. Isso é tudo muito fascinante, mas a gente tem que ir. Sim, tô logo atrás de você. O que você tá fazendo? Foi mal, amigo. Essa é a parte que você fica. Peraí, Flynn, e o nosso plano? Não. Você tinha um plano. Acontece que eu tinha outro. Qual é? Joga a corda, não seja idiota. Ah, é verdade. Você tá no comando. Só que se esqueceu de reparar num detalhe. Não é, parceiro? É assim? Você vai atirar em mim? Não. Só preciso que você fique longe por um tipo. Merda! Você pensou que eu não sabia sobre o navio desde o início? Um idiota poderia ter descoberto aquilo. Flynn, escuta! Aceita, fera. Você foi enganado. Ainda não. Vamos dar uma boa vantagem pros guardas. Certo. Essa é minha deixa. Sem ressentimentos, tá? Que lanç?? A paine? Não, não. 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 Corre, Genancio. Corre, Genancio. O parque do Troc, o parque municipal que fica entre a Vila Guilherme e a Vila Maria, na Zona Dodge, está tombado desde o ano de 2013. O problema, a senhora da dois, é que as casas vizinhas ao parque também acalam a conta. A maioria deles, como o seu Joaquim, que mora aqui há 60 anos, só se deu conta de um castiano e o cardê dos edifícios. O parque do конечноiro da região da região da região da região da região da região da proximã de3326. Ele pensou aqui. É isso aí. Alguma forma com o stressful crise? E toda vez que você resolver Que você precisa fazer Uma troca de ordem Que é margem tá Você mexe em Staat com os seus Um Crespo de Ficar Tem muito tempo para cada uma Vem cá E ainda não vai cair Não vai cair Não vai cair O que você quer E pode cair Não vai cair Um Crespo de dar Na hora de dar Um Crespo 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 de dar Você dê um Crespo Um Crespo Só que você Esqueceu De reparar Um Crespo de dar Um Crespo de dar Um Crespo de dar Três meses O que é isso? Meu Deus, que fedor Pois é, não tá pior que esse charuto Ei, como me encontrou? Bom, uma amiga sua me pediu ajuda Oi, Nate Ah, não Agora, espera um pouco Sally, bota ela pra fora e tranca a porta, aqui é mais seguro Será que dá pra esperar um pouco? Escuta ela Obrigada, Victor Ei, sem ofensa, Sally Mas você não é muito bom pra jogar caráter Especialmente quando se trata de mulher Tudo bem, tanto faz Santo Deus Ah, não, nem é tão ruim assim Olha, eu tenho um balde só pra mim Na outra cela tinha oito caras pra dividir Escuta, Nate Sabe de uma coisa? Agradeço mesmo a visita Mas se você e o Flynn não tivessem me ferrado em primeiro lugar Eu não estaria mofando nesse buraco nos últimos três meses Então me desculpa se eu não, sabe? Estiver pulando nos seus braços Eu não tive nada a ver com aquilo Certo Já disse? Ele não vai me escutar Que inferno, Nate Eles encontraram os navios Em Bornell? Sim E a pedra tinta money? Como você sabia disso? Você achou mesmo que o Flynn teria descoberto sozinho? Tá bom, tem razão Não, eles ainda não o encontraram Como assim eles? Flynn e o cliente dele Lazarevich Sabe, um maluco Eles estavam juntos nessa desde o começo Beleza, então Se eles não acharam a pedra Isso quer dizer que ainda há tempo Você vai nos levar até essa escavação A gente vai pegar o tesouro bem debaixo do nariz deles Eles nem vão perceber É, bom, a vingança é uma merda Olha, diziam que a joia realiza seus desejos É um objeto sagrado Tipo um cálice sagrado do budismo? Exato Valeu Isso ali Ouve só essa No reino de Shambhala Jaza a joia mais preciosa que existe no mundo inteiro Uma safira perfeita Do azul mais profundo Maior que o alcance dos braços de um homem Oh, isso deve valer milhões? Centenas de milhões Você disse que tem mais delas? Muito mais Lazarevich pagou uma bolada pelos diários de Marco Polo Ele está atrás da tinta money há muitos anos Aham, bem Você está Olá pessoal Estou trazendo para vocês agora Esses extras aqui no final do vídeo Para te confidar A curtir a página Mandar e-mail para mim Comenta Traz tudo para nós Os calendários do canal Eu vou estar postando semanalmente Lá no Facebook Então se você quer saber o que vai ter na semana Mandar no Facebook Logo sai um quadro de aviso Já deve ter saído Não sei Estou bem confuso Para vocês aí Para vocês saber O que vai ter de novo No canal Então pessoal Falou, valeu Até mais Fui O que vai ter de novo? 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 O que vai ter de novo?